Mais uma ação do setor antitóxico da Polícia Civil aqui de Maringá, ação registrada agora há pouco aqui na cidade. O resultado, Nader, este aqui, olha só, 35 quilos de maconha, 250 gramas de cocaína, 532 gramas de crack e duas balanças de precisão, além de um veículo que foi apreendido. Essa ação foi registrada no Parque Itaipu, zona sul aqui da cidade. Resultado, quatro pessoas presas, viu? Três homens e uma mulher que foram detidos aí em flagrante e uma mulher também, uma menina, menor de idade. Polícia Civil, nesse momento, fazendo registro dessa ocorrência aqui em Maringá, a nossa equipe acompanhando, matéria completa amanhã no Balanço Geral, Nader. Beleza, então, Igor, já já a gente conta tudo, eu não quero entrar no detalhe dessa droga, deixo pra você que está em casa me assistindo.